Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal. Neste vídeo eu vou ensinar a como desativar o Windows Defender no Windows 10. No Windows 10 é um pouco diferente dos outros Windows para você desativar o Windows Defender, tá? Neste vídeo eu vou ensinar a como fazer isso. Você vai abrir o seu Windows Defender, vai clicar aqui em configurações e aqui ó, na primeira opção, proteção em tempo real, tá? Vamos ler, isso ajuda a localizar e impedir a instalação ou execução de malware em seu computador. Você pode desativar essa opção temporariamente, atenção aqui, tá? Temporariamente, mas se ficar desativado por muito tempo, vamos reativá-la automaticamente. Bom, para desativar o Windows Defender você clica aqui em ativado, ó, e ele fica desativado, tá? Lembrando, isso é temporário. Depois de um tempo ele ativa o Windows Defender sozinho. Aí você precisa entrar novamente aqui e desativar o Windows Defender, ok? Espero que vocês tenham gostado da dica. Se gostaram, deixem um like, um joinha, um curtir. Se são novos aqui e querem se inscrever no canal, vai ser um prazer ter vocês aqui como inscritos. Estou sempre fazendo vídeos para ajudar a galera. Não esqueçam de ativar o sininho aqui embaixo do vídeo para receberem notificações toda vez que eu lançar um vídeo novo. Valeu, muito obrigado e até mais! Peace!